Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o método E você está duplicando carros massivamente rapaziada Exatamente isso Hoje dia 21, após a atualização Temos aí ainda funcionando o método de você estar duplicando um carro a cada 1 minuto e 30 Por aí mais ou menos 2 minutos Mais ou menos isso galera, é o da executiva Topzera, então vai arrebentando no botão de like Funcionando para a plataforma do Xbox One e PS4 Da mesma forma que eu vou mostrar aqui no vídeo, ok? Tamo junto? Então vamos lá galera Para fazer esse método aqui, é os mesmos requisitos de sempre, tá? Vamos ter que ter uma garagem executiva Uma opção de oficina executiva E aqui dentro vagas vazias, tá bom galera? A gente precisa ter vagas vazias, não pode ter carros aqui Se a gente substituir o carro duplicado aqui em cima Ele vai voltar a ser o carro que está dentro do combo Tá? Então a gente vai ter que ter o bunker O centro de operação móvel Dentro do centro de operação móvel Um carro que vocês vão perder, tá? E em qualquer garagem Não precisa ser aqui, mas eu tenho uns aqui O carro que eu quero duplicar Que é o Easy Que é o carro que vale mais 1 milhão e 900 Quase 2 milhões, tá? Então você pode duplicar o Easy A Slamvan Os dois são carros da Arena War Você compra e leva lá na Arena War E tu, né? Eu não tenho Arena War Mano, o que eu faço? Você pode duplicar carros da Bene Compre um carro Qualquer um da Bene Cada um vai ter um valor diferente Leva na oficina da Bene Faz a tunagem no máximo E aí você pode vender O melhor lá da Bene É o LG Retro Personalizada E você pode vender Cada um vai ter um valor E você pode vender as cópias tranquilo Carro Super da Legendary, galera Ou qualquer outro veículo Que não seja da Arena e da Bene Eles dá pra duplicar sim Porém você não consegue vender a cópia Ou se vende é um valor muito pequeno Então você for duplicar um vigilante, por exemplo Um de luxo Você vai conseguir vender o original E ficar com a cópia Beleza? Então, galera Estou numa sessão de convite Vamos precisar da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o André Moraes Valeu, meu parceiro Obrigadão pela força Então ele vai tá me ajudando, galera E o que o amigo precisa ter também? O amigo precisa ter um carro E o bunker Tá? Então ele tá com o carro dele Dentro do bunker Dele E ele vai me mandar um convite agora Pra gente poder fazer esse método Aqui pra vocês, tá bom? Então o amigo tá lá no bunker dele Tem um carro dele lá E ele vai me mandar um convite E olha só Chegou aqui o convitão, tá? Então eu vou aceitar o convite Do André Moraes Do amigo, tá? Ele tá no bunker dele Com o carro dele Eu vou ensinar pra vocês lá O trâmite que vocês vão fazer lá É um grite bem simples Tá bom, galera? Ele é muito fácil Ele é muito fácil Tá? Ele é um pouco extenso Mas é muito fácil Tá bom? Então A parada é o seguinte Ó Chegamos aqui Beleza O André tá com o carro dele ali O que a gente vai fazer, galera? A gente vai se afastar Tá? Mais ou menos aqui assim Tá bom? Deixa eu ver A gente clica pra entrar no carro Ele tem que ir andando lá Beleza Então Nesse intervalo que ele vai andando A gente vai rapidamente Ó Start GTA Online Git Criminal Vai vir aqui em Veículos Vai vir aqui ó No Bravado Banshee E vai vir aqui na Legendary Sports Motor Tá? Isso tudo bem rapidinho Tá bom? Então vamos lá Vou apertar triângulo aqui ó Tá? Então vamos lá ó Foi andando Vou apertar Start GTA Online Kit Criminal Vamos vir aqui em Veículo Vamos vir aqui no Bravado Banshee E Legendary Motorsports Tá? Ô André Eu tô dentro do carro? Dentro do carro Galera Eu vou colocar a voz do André aí André Sua voz vai sair no vídeo Tá pai? Então galera Eu fiz isso bem rapidinho Parei aqui nessa tela Agora eu vou apertar triângulo Tá? Ó Tô travado Dentro do carro do André Tá? André Então você agora irmão Vai até o seu centro de operação móvel Tá? E vai descer do carro irmão Você vai descer do carro aí ó Aqui É Aí eu vou descer junto galera Quando ele descer Tá? Ó Ele desceu Eu desci Agora André Você pega o seu carro E vai lá pra trás Larga ele lá na onde ele aparece lá Quando a gente acelera o com Tá bom? Ele vai largar ele lá pra trás galera E vai voltar E vai clicar Pra entrar Com amigos e comandos próximos No centro de operação móvel dele E eu não consigo ó Não consigo fazer nada ó Não mexo Tá? Tô gravando no Xbox One Então não dá pra mim fazer nada Ó Tô travado Tá? Então o meu amigo vai vir Olha lá ó No estilo topzera Tá? Ele vai clicar lá ó Entrou com amigos e comandos próximos E eu buguei aqui ó Olha lá Sumiu tudo Tá? Agora eu vou fazer o seguinte Start GTA Online Kit Criminal Volto Vou conseguir acessar o meu menu de armas Vou pegar uma granada Qualquer coisa E vou cometer suicídio Simples assim Tá? Simples assim Tá bom? E agora eu vou fazer O que que vai acontecer? Eu vou aparecer Na Nas docas E o que que o meu amigo vai fazer? Ele vai vir pra cá Ele pode vir por teleporte Ele pode sair Pegar um buzzard Ele vai vir de qualquer forma aqui Pras docas Tá bom? Vou espirrar no meio do vídeo Passou Ai Dá vamos lá Galera Então é o seguinte ó Vou vir aqui pra entrada das docas Enquanto isso meu amigo André tá vindo Deixa eu conferir se ele tá vindo Tá chegando aí pai Tá eu não sei nem onde Aqui tá saindo o bunker Aqui ó Tá no bunker da fazenda Ele tá vindo pra cá Tá bom galera? Enquanto isso vamos fazer o seguinte Vamos lá Vamos vir aqui ó Pra entrada das docas Na guaritinha Que tem ali o O bota preta Tá bom? É o segurança ali ó Tá? Então vou ficar aqui ó Virado pra guarita De costa pras docas Tá? E vou solicitar o centro de operação Móvel Tá? Vou vir aqui ó Centro de operação móvel Perfeito Enquanto ele tá vindo Já vamos ligar E vamos pedir qualquer carro da gente Tá bom? Qualquer carro Qualquer um Não vamos perder Tá? Só pra gente fazer um Bugzinho ali Tá bom? Ó Já chegou ali ó Centro de operação móvel Tá? Tem alguém com a mira diferente aí André? Chegou logo a tela de alerta aqui pra mim pai É tô tentando fazer o teleporte Tá certo Então tá É Vamos lá É Vamos chamar aqui um carro Tá bom galera? Ó O centro de operação móvel já apareceu ali pra mim É que vocês não tão vendo que o mapa tá aqui Tá aqui na imagem Tá? Vamos chamar qualquer carro aí Tá bom galera? Qualquer um Só pra bugar Tá? Só pra bugar Eu vou chamar Tem um RH8 aqui ó Tá? Vamos lá Vamos esperar chegar aqui Vamos ficar de costas aqui Que aí tudo aparece aqui dentro das docas galera Pra não aparecer Mais lá pra frente tá? Vamos ver Apareceu Tá Vamos lá Galera então eu chamei o carro Centro de operação móvel apareceu ali Perfeito Agora a gente vai até o com ali tá? Vamos largar o carro aqui Vamos pegar o nosso centro de operação móvel Tadinho Tadinho Meu com nem mod é Que pecado Galera agora a gente vai acelerar ele ó Aqui assim ó Vamos parar a cabine dele aqui assim ó Aqui ó Tá? Porque aí o amigo vai ter que bater com um carro grande Um Chinobog Um Phantom Edge De lado aqui ó Batendo Indo pra lá Tá vendo? Lá pra Os containers ali Do trenzinho ali Tá? Vamos segurar a seta pra direita Pra desengatar aqui ó Tá? Perfeito Tá bom Eu acho que você consegue bater até com o meu centro de operação móvel aqui também Acho que dá Não sei não É Pode ser também Não só vou pegar aí Já vou pegar o Chinobog Você tem um Chinobog aí? Então beleza Tá Galera então É... Não conseguiu ter uma mira diferente aí não André? Pra vir pra cá? Não Por causa daquele problema lá das duas contas Das duas contas alugadas né Uma merda isso daí Esse box tinha que arrumar isso daí Tá galera? Vou dar um corte no vídeo Assim que o meu amigo chegar aqui Eu volto com vocês Pessoal beleza Então aqui ó Meu amigo já chegou Ele pegou o Chinobog dele ali ó Tá? E eu vou vir aqui Tá certo? Vou apertar seta pra direita Vou confirmar a mensagem de armazém lotado Vou aparecer no com Entrando no com No com não No bunker No com né A imagem no bunker Entrando no com E agora eu vou ficar na tela preta E meu amigo agora vai começar a bater Vocês estão vendo na imagem dele aí ó Ele vai começar a bater naquela direção que ele tava Vai jogar o container ali pra Pra Aqueles Tren Aquele trem com aqueles Container em cima E até o desbugado dessa tela preta Tá bom galera? Ele vai ficar batendo aí Se o container subir Se o meu com subir em cima dos containers Ele pega aquela arminha que tem Aquele Como que eu posso dizer? Aquele impulso Que sai da arminha lá Daquela arminha de ET lá Enfim Ele vai fazendo isso Na hora que eu desbugar dessa tela preta aqui E aparecer com a imagem no bunker Aí deu certo Tá bom galera? Então vamos esperar Né? Vai fazendo Vai batendo aí Até desbugar essa tela preta Rapidinho Uns 30 segundos Um minuto Um minuto e meio Por aí mais ou menos A gente desbuga Tá certo? Desbugou Tá bom? Tá desbugou Então o que que eu vou fazer aqui Ó Tá Ô André Você pode parar de gravar aí Tá pai? Tá pode parar Eu vou O seu centro de operação móvel Foi removido Para um local mais adequado Perfeito Vamos sair do carro Ó Cliquei pra sair do carro Tá? Agora eu vou apertar O meu menu de armas aqui ó Vou mirar no chão Não sei se Na pá Não Na granada né? Vou jogar uma granadinha no chão ó Tudo ali eu tô vendo A minha imagem ali ó Né? Vocês tão vendo aí em cima E aí Eu vou cometer suicídio Tá bom? Vai descer do carro Pega uma granadinha Joga no chão E vai cometer suicídio Beleza pessoal? Vou aparecer aqui de volta Nas docas Tá? O meu centro de operação móvel Ele aparece aqui no meio Tá bom? E agora André O amigo Vai fazer o seguinte Vai chamar O centro de operação móvel Eu espero eu sair daqui André Assim não sei se vai aparecer aqui É meio que fica de costa Pra aparecer onde Apareceu ali Nas docas Que aí Né? Vai ficar mais fácil pra você Então meu amigo Ele vai chamar o centro de operação móvel dele E vai levar até a minha garagem executiva Tá bom galera? Vai levar até a minha garagem executiva Tá? E eu vou engatar aqui de volta A carreta Tô indo pra minha garagem executiva Enquanto isso O amigo também Vai pegar o centro de operação móvel dele E vai lá pra minha garagem executiva Então A gente se encontra lá Nós Aqui E vocês aí Do outro lado da tela Fechou? Tamo junto Então bora lá Galera Então é o seguinte Veja que eu peguei Eu vim aqui O meu escritório tá ali Tá? Tá ali na frente Olha lá Escrito Maze Bank Lá em cima Tá vendo? Então perto do seu escritório Não perto Não muito perto Senão vai ficar bugado a entrada Ali vai ficar invisível A porta da entrada Mais ou menos um pouquinho longe Você vai parar o seu centro de operação móvel Perto de uma parede Assim Tá vendo? Aqui tem a parede aqui Tá aparecendo a bolinha azul do com Então assim Você tem que cortar aquela imagem do carro subindo no com É a cutscene Quando você corta ela Quando você entrar com o carro pra duplicar aqui no com Já vai dar uma tela preta E você vai aparecer com o carro duplicado Se você não cortar a imagem Quando você entrar com o carro Você vai ficar numa tela branca E azul Vai ficar com a imagem meio bugada Daí você vai ter que apertar o menu de interação E vai ter que cometer suicídio Tá? Se você faz isso Que eu tô mostrando aqui com o com Não vai precisar você cometer suicídio Já vai dar uma tela preta E vai aparecer com o carro duplicado Tá? Então eu tô vindo Agora eu parei ali Né? No local meio estratégico Aqui eu tô usando o Maze Bank de um milhão Mas não importa o Maze Bank Tá? Meu amigo já chegou Tá? Com o centro de operação móvel dele Beleza? Ele vai parar aqui na rua Do escritório Tá bom? Caramba, cara Esse com aí É dos antigos aí, André É da época que nem tinha Roda Bene, né, pai? Sim Olha isso, galera Relíquia Relíquia Tá? Olha só a situação que a gente chegou Quando a usurpadora arrancou o nosso personagem Eu nem com o mod ter enviado Olha isso aqui Olha o meu traje de mod aqui Não, tá top, caralho O que presta aí é só o capacete Olha só a situação que a gente chegou Depois que a usurpadora resetou o nosso personagem Eu nem com o mod eu tenho E o André tá com aquele com o antigo Que na época que no Xbox One nem tinha Roda Bene Porque quem não sabe No Xbox One não tinha Roda Bene Era isso aqui, ó Era Roda Esportiva, né, no com Isso aqui, nossa, na antiga Pô, tinha batalha Morte dava isso aqui Isso aqui Nossa senhora, olha só Top, tá? Enfim Galera, o amigo para o com aqui na rua Mesmo, perto do escritório Tá? E aí é obrigatório que o amigo saia da sessão Então André, muito obrigado parceiro Valeu pela ajuda O amigo É obrigatório o amigo É sair da sessão E eu vou ficar é Offline Por quê, galera? Porque se eu não ficar offline Gente, vai me seguir Não eu como vocês todos Se alguém entrar na sessão Já tem um cara aqui, cara Sério? Tem um cara na sessão Tá de sacanagem É Galera, não pode ter ninguém na sessão Então eu vou pedir para esse amigo Sair aqui da sessão Que eu estou gravando Senão ele vai acabar com o meu grit E eu já volto com vocês, tá? Pessoal, então aqui eu vou Voltando aqui, tá? Eu pedi para o rapaz que estava aqui Sair da sessão Porque assim, galera Se você tiver alguém na sessão O amigo que está te ajudando Ele tem que sair Se você tiver alguém na sessão E você for entrar ali Para duplicar o carro Você vai ficar numa tela preta infinita Na hora que você entrar na garagem Enfim Não pode ter ninguém na sessão Por isso que você fica offline Se você ver alguém na sessão Antes de você entrar em qualquer local Pede para o amigo sair da sessão Para que você consiga fazer o glitch tranquilo Se você tiver alguém na sessão Vai ficar numa tela preta infinita Tá? Então não é porque a gente Quer ficar sozinho Não, realmente Vai atrapalhar E vai dar ruim o glitch A gente passou por tudo aquilo Para chegar agora Né? Alguém entrar na sessão E te atrapalhar Então, né? A gente pede para a pessoa sair Né? Quem for que tiver Porque a gente precisa duplicar Tá? Enfim Vamos lá Galera Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai chamar o carro Que a gente quer duplicar Ok? A gente chama o carro Que a gente quer duplicar Tá bom? E agora é massivo É solo Tá? Após esse processo Você vai ficar duplicando sozinho Fica offline Fica sozinho E já era Tá bom? Olha só Olha só como é fácil Garagem executiva Vazia Tá bom? Olha a placa aqui Final da placa 384 385 Quando eu entrar no centro de operação móvel Lá tem um RH8 Vai pegar O carro duplicado Vai pegar aquela placa lá Que tá dentro do carro Que tá no centro de operação móvel Beleza? Ó Vou dar seta pra direita Armazém lotado Eu confirmo Vai dar uma tela preta E a gente já vai aparecer Com o carro duplicado O final da minha placa Era 385, né? Vamos ver essa aqui Que vai aparecer agora É a placa do carro Que tá dentro do centro de operação móvel Olha lá Mudou, ó 822 Carro duplicado Com sucesso Tá bom? O que esse carro tá fazendo aqui? Sai! Vou deixar ele pra lá Vamos clicar aqui Se for garagem cheia Vai substituir o carro Aí Vai aparecer o carro Que tá dentro do COO Não vai ficar o Easy Então por isso que a garagem vazia E você precisa ter A oficina executiva Tá bom? Tudo a renovação Lá no celularzinho Lá na internet, tá? Então agora, galera A gente vem Internet Compra novamente um carro Pra dentro do centro de operação móvel Isso você vai repetir Tá? Você vai fazer isso infinitamente Tá bom? Centro de operação móvel Comprei o carro Entro nesse carro Que eu dupliquei Vou dar seta pra direita Pra ir pra parte da oficina E vou fazer qualquer alteração No carro Qualquer alteração Só pra gente salvar esse carro aqui Tem que fazer uma alteração Tá? Então vou aqui em Deixa eu ver aqui, galera Pintura Vamos aqui em pintura Aí aqui é Cor do detalhe Bem baratinho Tá? Tá vendo? Vamos mudar a cor do detalhe Pronto, mudei Clico pro térreo Tá? Já era Tá bom? Esse carro tá salvo Já pode sair com ele direto A gente já entra direto No centro de operação móvel Só que vai mudar uma coisinha aqui Tá? Vocês vão ver Ó Vamos lá no centro de operação móvel Veja aqui ó Vai pegar novamente ó 822 Vou dar seta pra direita Armazém notável Porque eu comprei um carro aqui dentro A gente confirma E já vamos aparecer novamente Com o carro duplicado É assim, galera É simples É um minuto e meio Meio minuto por carro Depois da preparação Vai ser solo Tá? Então agora a gente ó Ó 838 Carro duplicado Tá? Perfeito Só que aqui é o seguinte Agora Agora a gente precisa Fazer É... A gente precisa esperar A mensagem daquele carro Que a gente comprou Pro centro de operação móvel Tá? Se a gente entrar agora Antes da mensagem Chegar Vai aparecer o carro Que a gente comprou No centro de operação móvel Então tem que esperar A mensagem chegar Tá? Que o seu carro Foi entregue no centro de operação móvel Tá? Aí sim você pode entrar Não entre Antes de chegar a mensagem E aí você vai repetir Esse processo Você vai fazer isso Infinitamente Até encher Todas as suas garagens Da sua executiva E quando encher Deixa uma vaga lá Livre Aí você entra Faz a modificação Sai pro térreo Com o carro duplicado Vai até uma garagem Coloca ele lá E aí vem Liga no mecânico Não precisa nem ligar no mecânico Sai Faz a modificação Olha lá Chegou galera Chegou a mensagem ali Tá? Então beleza Vamos entrar aqui E a gente vai conversando Encheu a garagem executiva Entra com o carro Igual agora Vou modificar ele Saio Vou pra uma garagem Coloco esse carro Na outra garagem vazia Saio com esse mesmo carro E já vou duplicar É isso Aí você só vai usar a executiva Pra fazer a tunagem E assim Colocando em outras garagens Enchendo infinitamente Então aqui é o mesmo processo Entendeu galera? Então você Só tem uma vaga Na executiva Tá? Então vamos lá Legendário Mesma coisa Tá? Vou duplicar só essa Mais última vez Pra vocês entenderem Compro aqui o carro Em cima Lá do centro de operação móvel Perfeito Entro nesse carro Veja galera Que já tem ali Eu comecei com três Já tenho aqui o primeiro duplicado E o segundo Agora eu vou dar setinha Pra direita Vou fazer a alteração Tá? Vou fazer a modificação Pra que esse carro duplicado Fique salvo Tem que sempre alterar O carro E a gente deixa Salvo E aí depois é só vender Tá bom? Foi em pintura Cor de detalhe Vou fazer qualquer alteração Aqui Tá? Na cor de detalhe Fiz a alteração Volto Clico pra sair pro térreo E pronto galera De novo Vai no centro de operação móvel Espera a mensagem chegar Do carro que você comprou No centro de operação móvel Entra dentro da executiva Compra o carro no com Faz alteração E assim Infinitamente Beleza? Galera Vocês entenderam Arrebenta o botão de like Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri